Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar, de mel posado em mim. Vou chamar a música, por à prova a minha voz, numa trova só para nós. Chamar a música, a música, dele aqui tão perto, como o vento do deserto, acordado em mim. Chamar a música, a música, musa dos meus temas, nesta noite de azucenas, abraçar-te apenas, é chamar a música. Antes não se ver cantar, nem sequer assolviar, com certeza que não vais desafinar. I play back, I play back, I play back. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar, e assim mesmo sem cantar vais encantar. I play back, I play back, I play back. Abra boca, fecha boca, não te enganas, não tens ganas, vais ser uma poteosa, põe-te em pausa para agradar. I play back, I play back. I play back, I play back. I play back, I play back. Podes não saber cantar, nem sequer assolviar, com certeza que não vais desafinar. I play back, I play back, I play back. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar, e assim mesmo sem cantar vais encantar. I play back, I play back, I play back. I play back, I play back, I play back. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? Horas que vivi, quem as tem? Oh, oh, oh. Hora que vivi, quem as tem? Horas que vivi, quem as tem? Amém. Amém.